Eu prefiro ver a vida Não importa a saída Uma pedida desnutrida Refúgio à transgressão Refúgio à transgressão Eu quero viver a vida Como se manda as flores Todo dia é pra você Todo dia é pra você Não há razão pra tanta treta Vir à esquerda encontrarás Outra direita, um velho centro Novas mentiras pra contar Só não entendo o cuidado Tantos remédios pra tomar Se é pra deitar e não viver Nem pra curtir ou pra sonhar Não há razão pra tanta treta Vir à esquerda encontrarás Outra direita, um novo centro Velhas bobagens pra falar Ele quer viver a vida Como se estivesse louco De LST, de LST Com o meu borrachofia Não saiu na noite fria Nem cantar sem ter razão Nem cantar sem ter razão Conta tudo o que queria Apostou na letargia E seguiu sem direção E seguiu na contramão Eu prefiro ver a vida Como se estivesse louco De amores pra você Amores pra você Eu prefiro ver a vida Como se mandasse flores Todo dia é pra você Todo dia é pra você De LST Que nunca vai crescer Eu prefiro ver a vida Como se estivesse louco Obrigado.